Voltando com o vídeo, a mecânica da de 16 e da de 17 é absolutamente a mesma. A mesma codificação do motor, com final 821, as duas, e o motor da de 13, o final é 820, o que dá a entender que seria um pouco menos potente que o das outras, faz sentido por ela ser menor. O que mais? As bombas, a mesma bomba de drenagem, só muda o amarelinho, mas todas estão 33 watts, então elas vão funcionar em qualquer uma. É simples, um chicote de fio único, um capacitor, e que desce a ligação para cá, que distribui os cabos. Mesma coisa, tem roupa seca. Aqui, então o que faz a troca para a agitação e da centrifugação, delas, elas estão travadas para centrifugar. Todas têm a mola, o sistema parece ser o mesmo, as roldanas. Aí uma outra coisa diferente, igual aqui, a codificação. Então, não achei um outro tipo de código, imagino que só tenha esse, WTOO barra B. E aqui, temos WTOO barra B. Então, essa daqui foi produzida 18 de 22... Está de ponto de cabeça, está difícil. Dia 22 do 5 de 2018. Essa daqui, 11 do 8 de 2018. E essa daqui é a mesma coisa, ó. Ah não, essa aqui muda, é 16, eu vi errado. Então, 16 do 8 de 2018. A diferença dessas duas é pequena. Essa daqui tem um pouco mais de tempo que foi produzida. A dimensão daqui aqui, pelo que eu medi, é a mesma, de 24 centímetros, das três. Então, eu não sei se é a mesma estrutura por dentro. A única coisa que muda é o motor. Mas isso aí fica a critério de vocês. Mas parece ser a mesma. Porque elas são muito parecidas. Muito parecidas. Muda também que essa daqui está invertida, né? O motor fica na frente. E essa daqui, o motor está na parte de trás. Mas é só questão de colocação. As bombas, todas elas são a bomba colada no cesto. Segurada por três parafusos. Mas acho que é isso aí. O que tem para mostrar delas. Elas têm o plástico, né? A de 17 e a de 16 na frente. E a de 13. O plástico fica aqui na lateral. Eu não entendi o plástico na lateral. Acho que ele devia ser ou na frente. Para proteger o motor. Bom, vai entender. Onde colocaram. Ou o cesto pode estar virado. Não, ele não está virado por causa do pressostato. Aqui está para a parte de cima. E aqui também. Então, está colado com silicone. Parece que está bem firme. Isso aí não vaza. É isso aí. E aí E aí